Um vigia noturno, ele foi rendido durante um assalto que aconteceu na noite dessa quarta-feira, foi lá em Viçosa, deixa eu conversar com a Letícia que tem as informações, Letícia, ele lá trabalhando pra poder proteger a loja e foi também alvo dos assaltantes, né? Boa, foi isso mesmo. Segundo a Polícia Militar, esse vigia, ele trabalha em uma empresa que presta serviços para a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica. Ele estava trabalhando, como você disse, e aí os suspeitos chegaram armados e encapuzados e renderam esse vigia. De acordo com a Polícia Militar, parte desses suspeitos mantiveram esse vigia em uma sala, enquanto o restante dos suspeitos eram cinco homens, parte desses suspeitos mantiveram esse vigia em uma sala e parte deles rodava ali pelo local, né? Eles ficaram rodando ali pelo local procurando por objetos de valor. Os suspeitos, eles fugiram levando uma caminhonete modelo Hilux e 30 litros de gasolina. Dois deles fugiram levando esses objetos e o restante ainda ficou com o vigia por cerca de duas horas. Esse vigia foi mantido ainda por cerca de duas horas depois que os suspeitos fugiram levando esse carro e 30 litros de gasolina. Segundo a Polícia Militar, provavelmente esse vigia foi mantido por todo esse tempo para dar tempo aos suspeitos na fuga para que então eles não fossem encontrados e até o momento eles não foram encontrados, mas a polícia continua buscando por eles. Qualquer atualização, a gente volta aqui e fala desse assunto, você imagina a pessoa trabalhando, né, Letícia? E é mantida refém duas horas que devem ter parecido semanas para quem está ali numa situação que não sabe o que vai acontecer com a própria vida. E é mantida refém o que vai acontecer com a própria vida.